Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com LittleBigPlanet Vou jogar aqui no celular em um emulador de PSP Todavia as leis da gravidade é um acessório essencial em LittleBigPlanet E o teu botão a ação fornece-te isso Dá um toque delicado no botão a ação para um salto modesto Oprime como deve ser para um super salto do senhor Voa meu pequenote! Esse trecho aqui está servindo como tutorial e também como créditos iniciais Mostrando quem foram os responsáveis pela criação do game Agora há mais personagens sec felizes e a deambular por LittleBigPlanet do que os jantares rápidos Que um restaurante de fast-food com 900 anos já sabia Por isso vais ter de te destacar na multidão personalizando-te Tem um botão menu para aceder-se ao pop-it O teu pop-it é o teu melhor amigo Está sempre disponível quando precisas Bom, deixa-me apresentar-te este kit geocontástico muito útil Usa o painel analógico para passares pelos vários ícones do menu pop-it Prime a ação para escolheres um Seleciona personalizar personagem Isto leva-te às tuas páginas de personalizar personagem Oh, uma dica rápida! Sabias que podes usar os botões página para saltar rapidamente de uma página para a próxima? As páginas personalizar personagem são um verdadeiro guarda-roupa móvel cheio de estilos e visuais de que um sac person moderno necessita para se destacar Usa o painel analógico para selecionares um visual que te faça sentir e ficar bem giro Esta é a tua Little Big Boutique Um empório encantado de trajes Para saires do pop-it basta premires o botão retroceder Leva-te um nível atrás Depois exprime-o de novo para fechares completamente Ok Vamos personalizar o nosso Malu aqui Tá bom, próximas Ok Ok Outro vídeo, vamos lá Agora, vendo-o assim, o teu Sackboy comum é uma criaturazinha que não demonstra qualquer emoção, não é? Bem, não se devem julgar as pessoas pela aparência porque na realidade é exatamente o contrário. Usando os botões de direções, podes dar uma variedade de emoções ao teu Sackboy que faria qualquer ator de novelas morrer de inveja. Premindo o botão para cima, o Sackboy fica feliz. O botão para a esquerda faz com que fique assustado. O botão para a direita deixa-o zangado. O botão para baixo torna-o triste. Se premires os botões de direções várias vezes, podes fazer o Sackboy ainda mais feliz, mais assustado, mais zangado ou mais triste. E se mantiveres premido o botão L e premires os botões de direções, o Sackboy fica cheio de vida. Graciosos cumprimentos, vívidas comemorações, danças ardentes e até pequenas provocações, tudo faz parte do repertório do Sackboy. Sim, o Sackboy vai fazer de ti um ator. Bacana, bacana, legal. Vou seguir aqui. Em LittleBigPlanet, cada dia é o dia internacional do autogolante. Os Sackpeople põem autogolantes em paredes, edifícios, criaturas, criações e por aí fora. Aqui somos doidos pelos autogolantes. Para desjuntares à festa dos autogolantes, prime o botão Menu para fazer aparecer o pop-it. E vai para a tua página de autogolantes. Olha para a grande quantidade de autogolantes adesivos aderentes disponíveis. Escolha-o com o painel analógico e seleciona-o com o botão Ação. Agora vamos colá-lo em alguma coisa. Move-o pelo mundo usando o painel analógico assim. Manter premido. O botão L permite-te definir o tamanho e rodar o teu autogolante com o painel analógico. Cima e baixo tornam-no maior ou mais pequeno. Esquerda e direita para rodá-lo. Cola com o botão Ação, o que podes fazer as vezes que quiseres. O botão Retroceder leva-te de novo ao teu pop-it onde podes escolher outro autogolante. Prime várias vezes o botão Retroceder para saíres do modo autogolante e do teu pop-it. Autogolantes não dão quase vontade de dar beijinhos. Então vamos colar alguma coisa. Em Little Big Planet, que... Vamos colar. Colar meu busto aqui. O que é de bola? 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 Ah, finalmente! Estávamos à tua espera. Bem-vindo a LittleBigPlanet. Sabes, todas as criaturas vivas no homeniverso têm um gene criativo. E quando visitas LittleBigPlanet, a atmosfera carregada de imaginação faz com que ele entre em ação. A tua mente entra no modo toca a criar. Quando construímos alguma coisa, criamos um puzzle, temos uma pintura bonita, ou mesmo quando juntamos uma amálgama de materiais, molas, dispositivos e coisas sobre rodas que explodem farboezas ao terceiro macaco que vem, nós temos de as mostrar. E por que não? Estamos todos ansiosos por ver o que a tua mente brilhante pode criar. Mas se o teu gene criativo não ficar logo em atividade e quiseres apenas vaguear e admirar o que os teus companheiros LittleBigPlanetianos criaram, também está bem. Por isso, de que é que estás à espera? Porque LittleBigPlanet está à tua espera. Ok, temos aqui níveis de história. Aqui para onde vamos, temos níveis de história. Podemos visitar LittleBigPlanet quando nos dá na bolha, mas há personagens e criaturas que estão sempre lá. Mantém-te atento a estas coisas, selos de LittleBigPlanet. São uma espécie de referências no mapa, por assim dizer. Indicam algo maravilhoso que um criador curador fez para ti. Seleciona um selo com o teu botão ação e estarás lá antes de poderes dizer o que será que isto faz. E para ti o passeata. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Então temos que trocar o nosso Sekiboy. Tchau. 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 Bora, sapo. Esse é o sangue, então como foi isso? Esse é o sangue. 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 Vamos ver o fogo está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Aí. Veredo, como posso ir? Tchau. 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 E aí E aí Oi muito mosquito Ali Demorei mas entendi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, e já deste uma volta como deve ser pela minha cápsula? Olha para isto. É mais refrescante do que um macaco coberto de gelado. Como de certeza os jovens de hoje não costumam dizer. Bom, então, o próximo capítulo vai ser A Garra para Ganhar. Por isso é só, pessoal. Beleza, então? Valeu. Falou e até a próxima.